Continuamos, meus lindinhos e minhas lindinhas, falamos agora sobre equilíbrio, mas a parte do equilíbrio iônico, tá? Começamos aí uma sequência falando sobre equilíbrio iônico, nessa aula o prof vai falar sobre a constante ácida e a constante básica. Tem virado uma frequência grande nas provas ultimamente de vestibular. Tenho visto também a ideia do Enem trazer algo sobre qual é o melhor ácido para neutralizar tal substância, qual é a melhor base para neutralizar tal substância. Fica de olho nessa aula para você entender o conceito do CA e do KB e, lembrando, no final da aula tem resolução de exercício e aqui na descrição tem o link para você ter acesso à lista de exercício extra e também ao nosso drive para que você tenha acesso aos resuminhos, meus lindinhos. Espero que você também tenha assistido a aula passada, inclusive a aula de número 1 de equilíbrio químico, que eu acho super importante para você entender a ideia da relação que a gente tem entre produtos e reagentes. Se você não assistiu, a nossa playlist do curso completa está aí para você assistir, meu maravilhoso. Espero que você goste dessa aula, deixe o seu curtir e se inscreve se você ainda não é inscrito. Boa aula! Muito bem, galerinha! Então vamos conversar um pouquinho sobre o nosso equilíbrio que é iônico, beleza? Então vamos conversar um pouquinho sobre o nosso equilíbrio iônico. É o equilíbrio que vai acontecer em soluções aquosas, tá? Então a gente vai sempre falar de equilíbrio iônico considerando a solução o quê? Aquosa, tá? Considerando a solução aquosa. Então vamos lá. Para isso, o primeiro equilíbrio é o equilíbrio dos ácidos. Para os monoácidos, tá? É mais suave. Por quê? Vamos pegar um monoácido qualquer aqui, ó. HA aquoso, certo? Vou fazer HA aquoso. Você vai ter a ideia de formar H⁺ e A⁻. Então, entrou nesse equilíbrio. Lógico, isso aqui a gente pode escrever como HA, líquido, gasoso, mais água, vai formar o quê? H₃O⁺, olha a importância da nossa aula de teorias ácido-base aqui, tá? Mais A⁻. Show? O que acontece? Tanto uma quanto a outra, galera, você vai ter essa constante aqui, ó. Chamada de constante ácida. KA. Como é que fica o KA? Concentração dos produtos, lembra? Agora, a base é importante, concentração do produto pela concentração dos reagentes, elevado a seus coeficientes. Pronto, acabou. Ah, no lugar do H⁺, tu pode colocar o H₃O⁺, sem problema nenhum, tanto para uma quanto para outra. E aí você vai ver, e isso é importante, galera, está aqui talvez o ponto mais importante da nossa aula. Você vai perceber uma relação direta entre o H⁺ e o K. Quanto maior a constante, maior a concentração de H⁺. Por quê, prof? Vou voltar, 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 vou voltar. Voltei. Aqui, quanto maior a constante, a quantidade de produto é maior que a do reagente. E isso a gente conversou lá na aula de introdução. Então, o que acontece, meus lindos? Se eu tenho uma constante grande, eu estou produzindo muito H⁺. E isso foi assunto da nossa aula de ácidos lá na Química 1. Quanto maior for o Ka, maior vai ser a concentração de H⁺. E lá na aula de Química 1, o prof falou que quanto maior o H⁺, a concentração de H⁺, maior a força do ácido. Ah, verdade. E algo que veremos na nossa próxima aula, menor vai ser o tal Pka. Isso nós veremos na nossa próxima aula. Não se preocupe, esse pezinho que está aí na frente. Tudo bem, meu povo? Olha que legal isso aqui. Olha que legal isso aqui. Muito bem. Então, Ka é maior a concentração de H⁺, maior a força, menor o Pka. Guarda isso. Isso é o que a prova vai cobrar. Ele vai te dar. Ah, eu tenho um problema, que eu tenho uma solução que ficou básica, um solo que ficou básico, eu tenho que tratar um sistema básico. Qual é o ácido mais indicado? Aí ele te dá uma tabela com cinco ácidos, e esses cinco ácidos vão ter ali o quê? Suas constantes de equilíbrio ácido. O mais indicado é aquele que mais, para uma base, é aquele cara que libera mais H⁺. Então, é aquele cara que tem o maior Ka. Tietchan, eu lembrei de uma questão assim do Enem. Exatamente. Uma questão assim da prova do Enem. Boa. Agora, para poliácidos. Poliácidos é quando a gente tem dois ou mais hidrogênios. Vamos dizer que a gente tem diácido, triácido. Isso aqui é uma aposta do prof. para uma questão um pouco mais complexa. Que... Ah, professor, mas isso não caiu no Enem. Meu, já caiu. Então, aqui, vou pegar lá, H₂B. Aquoso. O que acontece? Na aula de ácidos, eu falei para você que a ionização podia ser a total e a parcial. Naturalmente, acontece a parcial. Então, você vai ter o primeiro H⁺ saindo, formando o HB⁻. isso vai ter um Ka₁. Ka₁. E depois, eu vou ter o HB⁻, esse segundo hidrogênio que ele tem, saindo na forma de H⁺. Por que você acha que o prof foi liberando as aulas aos poucos? Para você assistir a aula de ácido antes de assistir essa aula. Porque tem gente que tem dúvida nessa parte de equilíbrio iônico, tá? E vem direto assistir a aula do equilíbrio iônico sem ter assistido a aula de ácido. Vai continuar não entendendo, lindinhos. Então, tem que assistir a aula de ácidos. Essa é a importância da nossa organização aqui dentro do Resolvendo a Química, tá? E vai ser um Ka₂. Por que vai ser outra constante? Vai ser outra reação. São outros produtos. É outro reagente. Caraca, Tite, é verdade. Se você somar, o que você vai ter se você somar? O que você vai ter se você somar? Ó, corta, corta. Você vai ter a total. É mesmo, profe. Que nem a gente fez na aula lá de ácidos. Exatamente. A gente vai ter a total. 2H⁺ mais B-2. Profe, sabe uma coisa que eu nunca entendo? Oi. Só deixa eu colocar aqui, galera. Ka. Oi. Por que que fica menos 2? Veja. No primeiro caso, você tirou o hidrogênio na forma de H⁺ e ele deixou um elétron para trás. Então, ficou Hb⁻. Hb⁻. Quando você tira outro hidrogênio, esse hidrogênio deixa outro elétron para trás. Então, o B que tinha 1 fica com 2. Beleza? Pegou essa ideia? Então, é importante aí. E aí, você vai ter o Ka aqui embaixo. O Ka da total. E aí, o Ka da total, lembra lá da nossa aula de cálculo da constante. É o Ka₁ vezes o Ka₂. Certo? Isso aqui é muito comum nas provas, galera. O Enem já cobrou isso aqui. E somar as equações e chegar que a constante é o produto das constantes. E uma última aposta do profe aqui é que é o seguinte. A constante ácida da primeira ionização, esse Ka₁, da primeira ionização, não importa qual seja o ácido, sempre é maior que da segunda. Sempre é maior que da segunda. Então, se você tiver um poliácido fraco, geralmente, ou até mesmo moderado, geralmente, a ionização que mais acontece é a primeira. Aí, você vai ver na biologia... Vou dar um spoiler, hein? Aí, você vai ver em aulas de biologia a ideia que é o seguinte. H₂CO₃... A galera da bio escreve H⁺ mais HCO₃ menos. Você já percebeu isso? Que a bio nunca faz a ionização total? É justamente porque a primeira ionização é a mais importante aqui nesse caso. Nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Pois é. Doido, né? Doido. Então, bora lá, meu povo lindo, pra gente... Continuar. Então, maior o K, maior o H⁺, mais H⁺ ele produz, maior a força. Então, a primeira ionização é mais forte que a segunda. Show! Isso que você precisa saber. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho, durma com ele, que é importantíssimo. É a mesma ideia, meus lindos, no equilíbrio básico. No equilíbrio básico, o nosso KB, tá? É o nosso KB. Você vai ter uma base, vou chamar aqui de MOH aquosa. E essa base vai fazer o quê? Vai liberar íons, né? Seus íons, porque a base aqui é iônica, na base de Arrhenius, e OH⁻, um cátion e OH⁻. E a ideia é exatamente a mesma, tá? O KB é a concentração do M⁺ vezes o OH⁻, dividido pelo MOH. Qual que é a sacada aqui, lindos? É a mesma. Só que, geralmente, a gente não usa muito KB, não. Porque, como a base é um composto iônico e ela é sólida, na maioria dos casos, tá? E ela é sólida, a gente, geralmente, vai usar para calcular essa quantidade aqui, o KPS que veremos em aulas do futuro, tá? Então, não se preocupe. Beleza, então, teacher. Beleza, então, teacher. Vambora, meu povo! Então, o que você tira de interpretação? Mesma coisa que dos ácidos. Aquela base com maior KB vai ser... Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui. Aquela base com maior KB vai te dar maior concentração do quê? De OH⁻. Maior concentração de OH⁻. Ou seja, mais consome H⁺. Vai ser mais forte, maior a força. e menor o PKB que falaremos na próxima aula. Menor o tal do PKB que falaremos na próxima aula. Fechou? Muito bem. Muito, muito, muito bem. E, por último, você deve ter percebido. Prof, mas lá na Química 1, na aula de ácidos, eu voltei. Eu voltei a assistir antes de continuar assistindo essa. Ótimo, que bom. Prof, lá na aula de ácidos, você falou que a força não era por constantes. A força era pelo alfa. Tem alguma relação? E é aí que vai entrar essa lei aqui, galera. A lei de diluição de Oswald. A lei de diluição de Oswald. Ele vai buscar uma relação entre o grau de ionização e vai perceber que o grau de ionização, na verdade, é o nosso grau de equilíbrio. O nosso alfa. Nosso grau de equilíbrio. E aí, a gente vai ter uma relação entre a constante de equilíbrio e o alfa. Prof, não vai deduzir aqui. Não é esse o foco da nossa aula. Mas lembra lá, por favor, da nossa aula de ácidos. É, geralmente, a quantidade que ioniza íon pelo total que eu adicionei. Pelo total que eu adicionei. Esse era o nosso alfa. Lembra? Alfa maior que 50% é forte. Alfa entre 5% e 50% é moderado. Menor que 5% é fraco. E encontrou-se uma relação. Só que a lei do Oswald funciona apenas para monoácidos e monobases. Monoácidos e monobases. É uma relação que diz assim, a constante iônica de equilíbrio iônico é alfa ao quadrado vezes a concentração, já vou colocar do ácido ou da base dividido por 1 menos alfa. Vou fazer uma legenda para nós outros. Para nós outros. O que você achou? Aula bilíngue. Constante. Ki constante do ácido ou da base é o Ka ou Kb. Ka ou Kb. Depois eu vou contar o segredinho. Ka ou Kb. A alfa é o nosso grau de ionização ou dissociação ou até mesmo o grau de equilíbrio. É aí que está o segredo. Você pode fazer Kc, Kp, qualquer K que ele pergunte o grau de ionização usando essa relação. A concentração é a concentração do reagente. Concentração do ácido ou da base. Ou base. E aqui é um segredinho. Então, isso aqui vai te dar uma relação que existe entre a constante de equilíbrio e o alfa. Por quê? A constante de equilíbrio só vai mudar de valor se eu mudar a temperatura. Lembra da nossa aula passada. O alfa depende da concentração. O alfa depende da concentração. Então, assim, se eu aumentar a concentração, o K não muda, o alfa tem que diminuir. Se eu diminuir a concentração, como o K não muda, o alfa tem que aumentar. Por isso que nós chamamos de lei de diluição. O que é diluir? É diminuir a concentração. Então, quanto menos concentrado estiver, maior vai ser o valor da constante. Maior vai ser o valor da constante. Então, essa da constante, perdão, lindos, do alfa. Mil desculpas. Do alfa. A constante só muda se eu mudar a temperatura. Então, um composto vai estar 100% ionizado quando tiver o máximo diluído possível. Então, isso é um cuidado que você tem que ter especial. Se eu tiver uma concentração grande e o cara está altamente ionizado, é porque a constante é muito grande. Então, ele é um composto forte. Agora, se ele tiver diluído, qualquer composto diluído vai ter um alfa 100% ou um alfa muito elevado. Por isso que muitos exercícios que não querem fazer você sofrer com alfa, vai sempre falar uma solução diluída de fulano de tal. Essa solução diluída de fulano de tal, ele está querendo te dizer que o alfa é 100%. Beleza? Então, essa é a relação, essa é a lei de diluição de Oswald. Vamos aplicar daqui a pouco. Lindos, e tem uma dica para você não cair numa báscara, alguns exercícios vão acabar caindo, infelizmente. Se você tiver um alfa menor que 5%, ou seja, se você tem um eletrólito fraco, alfa menor que 5%, um eletrólito fraco, você pode ignorar a parte de baixo. Aí você vai ter alfa ao quadrado vezes a concentração. Isso aqui eu vou usar na nossa próxima aula uma malandragem para a gente calcular o pH e o pOH. Beleza? Bora lá resolver alguns exercícios lindos que é mais importante aqui nessa nossa aula começando o equilíbrio único. Bora lá! Bora lá então galera resolver esses exercícios dessa nossa aula que bonitinho que ele faz o seguinte para você ver como é que funciona eu quero que você compare com a aula teórica com a aula de resolução você vai ver que a resolução é muito mais fácil que na teoria então vamos lá são dadas as constantes de ionização do ácido acético e do ácido hipocloroso as quais valem respectivamente então peraí o ácido acético é um ácido da orgânica como é que eu sei? e ele deu a constante ácida dele que vale 1,8 vezes 10 a menos 5 legal e ele deu do ácido hipocloroso que é um ácido da inorgânica geralmente galera ácido inorgânico é mais ácido que os ácidos orgânicos mas eu falei geralmente não é sempre tá então cuidado com isso peraí que eu copiei 5 e é 8 legal a partir desses dados podemos concluir que vamos lá uma solução 0,1 molar do ácido hipocloroso contém mais íons H+, do que uma solução molar de 0,1 mol por litro de ácido acético lindos perceba uma coisa a concentração que ele usou é a mesma a concentração é a mesma então se a concentração é a mesma aquele ácido que vai ser mais forte é aquele que tem o maior Ka certo? aquele que libera mais H+, vai ser aquele com o maior Ka então quem tiver maior maior Ka vai ser aquele com maior concentração de H+, é prof mas ele falou H3O+, eu sei lindos a gente acaba esquecendo disso mas H3O+, é a mesma coisa que H+, você não erra certo? então lá quem vai ser? cuidado com a matemática agora aquele com a potência os dois tem potências negativas aquele com a potência negativa mais próxima de 0 é o maior então o ácido acético H3C COOH é maior que o H ClO então lindos essa alternativa está falsa porque o hipocloroso vai liberar menos íons H+, porque ele é um ácido mais fraco porque ele é um ácido mais fraco porque ele tem uma constante de ionização ácida menor que o ácido acético boa? B o ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso verdadeiro libera mais íons H+, tem uma constante maior C o ácido hipocloroso é mais solúvel que o ácido acético falso se ele ioniza mais ele dissolve melhor certo? então cuidado com isso aí D o ácido hipocloroso é mais forte que o ácido acético falso é menos forte é mais fraco vou riscar até a parada forte e vou colocar fraco pela constante então é assim que ele vai trazer prova da União Oeste já trouxe questões assim pra gente Federal do Paraná trouxe não faz muito tempo ENEM trouxe pra gente comparar quem tiver maior constante tem maior acidez constante de ácido boa observe a tabela que considera os volumes iguais de quatro soluções aquosas de ácidos com mesma concentração em mol por litro tá então peraí mesma concentração você já grifa cadê mesma concentração porque se tem mesma concentração e ele quer saber a força vai ser maior a força aquele que tiver maior constante concorda? então isso a gente viu lá sobre essas soluções podemos afirmar que o HClO é o mais ionizado quando ele diz o mais ionizado galera vamos pegar um ácido aqui hipotético tá formou H mais e A menos o mais ionizado é aquele que tem mais íons e esse A constante é H mais A menos dividido pelo H aquele que tem mais íons diretamente proporcional a constante tem maior constante então entre esses tios aqui que estão na tabela quem é o mais ionizado? vamos ver vamos ver quem é o mais ionizado opa deixa eu só apagar aqui galera quem que é o mais ionizado? o que tem maior K perceba que as potências que ele deu para a gente são valores negativos se as potências são os valores negativos o maior é aquele mais próximo de zero então o maior de todos está aqui o mais ionizado é o HNO2 para quem não lembra o nome eu vou colocar aqui do lado é o ácido nitroso beleza? lá em cima o ácido cianídrico é o mais fraquinho é o que tem o menor constante depois vai ser o hipocloroso para quem não lembra o nome e o ácido acético o ácido etanoico beleza? lembra que etanoico e acético é o mesmo cara então o mais ionizado não é o HClO é o HNO2 o Hcn é o que apresenta maior acidez tadinho lindos o Hcn é o que tem a menor constante é o que apresenta menor acidez é o mais fraco de todos prof quando ele fala acidez ele está falando de força? sim lindos está falando da força HNO2 é o mais ionizado verdadeiro o nitroso é o mais ionizado porque ele tem maior constante de equilíbrio fechado? letra D o ácido acético é o que apresenta maior acidez não já sabemos que a maior acidez é do mais ionizado e quem que é o mais ionizado? o HNO2 beleza? risca ali coloca HNO2 e o Hcn é o mais ionizado falso é o menos ionizado então é assim que ele vai colocar na sua prova com o União Oeste Federal do Paraná e Enem Enem e Federal o que que eles vão cobrar? eles vão falar que num processo vai precisar de uma substância que seja um ácido forte e ele pega a tabelinha e pede qual vai ser o melhor reagente pra esse feito aí você vai ser o mais forte o de maior constante beleza? é assim que vai aparecer na prova da Federal e do Enem show? boa número 3 vamos embora leia comigo a de número 3 essa sim tem carinha de Federal do Paraná ele fala assim há um becker de 100 ml de ácido acético 0,1 mol por litro foram adicionados 100 ml de água destilada considere a respeito desse sistema sejam feitas as seguintes afirmações então peraí lindos ele tinha ele tinha 100 ml do ácido em 0,1 mol e ele adicionou 100 ml de água quando eu tenho uma solução e adiciono mais água o que que eu tô fazendo quando eu adiciono mais água? tô fazendo uma de diluição certo? eu preciso que você lembre da nossa aula de diluição eu falei guarde palavras chaves lindos diluição ele vai falar adicionou o semais solvente adicionou certo? então cuidado legal e isso aqui ele diluiu se ele diluiu ele diminui a concentração do íon do ácido aumenta o alfa ioniza mais certo? essa questão é uma questão do Ita é prof mas a gente tá se preparando pro Paraná eu sei mas pode muito bem cair no Enem na Federal do Paraná beleza? então vamos lá o número total de íons diminui peraí lindos se aumenta o grau de ionização lembra que o nosso alfa o nosso grau de ionização é íon pelo total então meu número de íon aumenta se eu aumentar o alfa então falsa essa primeira aumenta o número de íons aumenta beleza o número total de íons aumenta 2 é verdadeira então risca aquelas que tem 1 e risca aquelas que não tem 2 a 3 vai mandar a condutividade elétrica do meio diminui a condutividade elétrica lindos tá relacionado com a concentração tá quanto maior a concentração maior a condutividade como a concentração diminuiu a condutividade também diminui beleza então cuidado por favor a 3 é verdadeira a 4 a quantidade elétrica do meio aumenta não como eu diluí por mais que eu tenha aumentado o número de íons galera o número de íons mas como eu aumentei o volume a concentração diminui certo então cuidado aí 4 foi falsa aumenta não 5 então já sabemos qual é a resposta certa ah não ainda não sabemos sim que se a 3 é verdadeira não pode ser a B ficamos com a letra D tá sabemos que a 5 é verdadeira o número de íons H+, e acetato por centímetro cúbico diminui é verdade por mais que eu aumente o número de íons eu vou por centímetro cúbico pelo volume a concentração fica menor que eu estou dobrando o volume eu não vou dobrar a concentração de íons ao diluir beleza então cuidado aí a 5 e aí a 6 é falsa show então cuidado lindos quando eu tenho lei de diluição de Oswald eu aumento o número de íons eu aumento a ionização mas eu diminuo a concentração desses íons beleza então cuidado aí por favor por favorzinho e a última 4 numa solução aquosa 0,100 mol por litro de um ácido monocarboxílico o que significa um ácido monocarboxílico aquele que tem só uma C dupla O OH que em solução vai formar C dupla O O menos mais H mais a ionização que vai acontecer ele fala é um ácido que está a 3,7% dissociado ou ionizado a União Oeste já trabalhou com esses termos trocados também então ele deu o nosso alfa 3,7% beleza assinale a opção que contém o valor correto da constante ele quer a constante Ka desse ácido então peraí ele te deu Ka ele te deu alfa ele te deu a concentração o que você vai usar? lei de Oswald Ka é a concentração vezes alfa ao quadrado 1 menos alfa só que perceba que esse valor é menor que 5 então o que eu posso fazer com essa parte de baixo? Elimina alfa menor que 5 corta fora beleza? por que que corta fora? porque imagina alfa igual a 2% por exemplo o que que significa 2%? 0,0,2 1 menos 0,0,2 é 0,98 que é aproximadamente 1 então não vai fazer diferença nenhuma tá? então ignora ali então se o alfa é menor que 5% ignora a parte de baixo e substitui Ka a gente quer a concentração do ácido quanto vale? 0,100 alfa 3,7 por cento então cuidado 3,7 por cento transforma por um número então vai ser 0,037 certo? lembra que por cento é dividir por cem ou malandragem toda vez que apareceu o por cento vou falar baixinho vai que tá passando um concorrente aí perto de você toda vez que tiver a porcentagem troca ela por 10 a menos 2 você vê que vai ajudar muito tá? então no lugar do símbolo por cento coloca 10 a menos 2 vai te ajudar muito 10 a menos 2 ao quadrado faça a matemática lindos vamos lá vai ficar 0,100 vezes 3,7 vezes 10 a menos 2 vezes 3,7 vezes 10 a menos 2 então assim elevou ao quadrado o número você faz o número ao quadrado isso vai dar pra gente 13,69 e a potência 10 a menos 2 ao quadrado multiplica 10 a menos 4 certo? faça a matemática pra mim aqui ó ó eu vou te ensinar uma malandragem toda vez que você multiplicar por 0,1 você joga a vírgula pra trás tá? você joga a vírgula pra esquerda então isso aqui vai dar 1,369 vezes 10 a menos 4 isso vai dar 1,4 aproximadamente 10 a menos 4 resposta letra tudo bem lindos? cuidado com essa matemática ai prof fiquei com dúvida nessa matemática então me manda mensagem lá no direct que a gente resolve junto qualquer coisa boa? valeu galerinha linda tchau tchau e aí lindinho gostou dessa nossa aula? espero que você tenha curtido lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes pra sua preparação aí pras provas do vestibular e do ENEM a gente se encontra na próxima aula valeu tchau tchau